Minha amiga Suzane e eu nos conhecemos quando nossos filhos Zach e Wolf estavam no jardim de infância. Mas agora eles já estão crescidos. Eu não sei como isso aconteceu. E o Zach até já se casou. Ele tá voltando da lua de mel pra casa hoje à noite com a Zoe. Eu achei que seria uma bela pedida preparar um presente especial pros dois. Sopa italiana de casamento, ou devo chamar de sopa de lua de mel. Amarradinhos de alho. Uma mousse de maracujá. E uma granola clássica. A Suzane vai dar um pulinho aqui mais tarde pra buscar tudo. Vamos começar pela granola. Quatro colheres de sopa de manteiga. Basta a manteiga derreter. Eu não quero que ela cozinhe e fique muito quente. Tudo isso vai ao forno por 30 minutos. Primeiro o açúcar mascavo, ele tem que derreter. E como o açúcar mascavo é muito leve, tem que checar pra saber se o que tem em casa vai dar. Isso aqui é o bastante. Duas colheres de sopa de mel. Olhando a gente já sabe o que é uma colher de sopa. É só duplicar a quantidade. Um pouquinho de baunilha. Uma pitada de sal sempre. E uma pitada de canela também. O objetivo aqui é fazer com que o açúcar mascavo derreta com a manteiga. Então assim que o açúcar derreter, eu desligo o fogo. Agora é hora de juntar os ingredientes secos. A gente vai colocar duas xícaras e meia de aveia em flocos numa tigela. Uma xícara de lascas de amêndoa e pode usar a variação que quiser. Eu gosto de amêndoas que por sinal são boas pra saúde. Eu reparei que elas ainda não foram torradas. Eu sempre faço questão de torrar as amêndoas. Elas vão ao forno por 30 minutos pra serem torradas. Vou adicionar as passas mais tarde porque não quero que fiquem grudentas. Elas ficam muito gostosas e realmente compõem o sabor da granola. E agora a parte líquida já pode vir aqui em cima. Quero aproveitar cada gotinha. Essa é uma base pra granola clássica. Vou precisar de dois tabuleiros forrados com papel manteiga. Vou fazer uma camada rasa, então eu coloco metade num tabuleiro e a outra metade no outro. Vou abrir espaço pra aveia e as amêndoas ficarem gostosas e bem torradinhas. Tudo isso vai ao forno por 30 minutos. Mas na metade do processo eu vou dar uma mexida e aí entram as passas. Colocamos no forno a 180 graus e vai assando bem devagar. Agora que o Zaki e a Zoe se casaram, eu achei que seria engraçado mandar pra eles uns amarradinhos de alho. Então vamos começar pela massa. Vou fazê-la agora pra que possa descansar. Ela vai crescer, depois eu vou enrolá-la, fazer os nós e colocar no forno. Vou colocar meus óculos pra eu poder ver direito. Com pastelaria, eu sempre faço questão absoluta de saber a quantidade exata de cada ingrediente. Então vamos usar duas xícaras e meia de farinha pra pão. Eu estou usando farinha pra pão porque eu quero poder dar um nó na massa. E ela vai me dar um pouco mais de força do que a farinha normal. Coloquei...